Pula, pula palhacinho Corre, corre sem parar Corre, corre palhacinho Para o circo alegrar Bate palmas palhacinho Bate palmas sem parar Bate palmas palhacinho Para o circo alegrar Bate os pés palhacinho Bate os pés sem parar Bate os pés palhacinho Para o circo alegrar Dorme e sonha palhacinho, dorme e sonha sem parar Dorme e sonha palhacinho, para o circo descansar Tralala, tralala, porque o circo vai fechar